Música 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 Tão temido e poderoso Era dela prisioneiro Acontece que a donzela Isso era segredo dela Também tinha seus garraxos E ao deitar o homem tão nobre Não gerando a brilha cobre Preferia amar Música 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 Houve tal heresia A cidade com Maria Foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos O bispo de olhos vergonheiros E o banqueiro Vai com ele, vai gemir Vai com ele, vai gemir Você pode nos salvar Você vai pra qualquer um Prendita gemir Foram tantos os pedidos Tão sinceros, tão sentidos Que ela dominou o seu vasco Nessa noite lancinante Entregou-se a tal amante Como queira-se ao garraço E ele fez tanta sujeira Ambusou-se a noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia Partiu de uma nuvem fria Com seu cérebro e trateado Num suspiro aliviado Ela se virou de lado E tentou até subir Mas logo raiou o dia E a cidade em cantoria Não teçou É raro Chora, pedra na geni Chora, poça na geni Ela é briga pra amanhã E cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita gemir Woohoo Woohoo Aplausos 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 Obrigado.